O morador viu você lá fora, falou que você não lhe respeita, você não entrou na casa. Você tá aqui dentro hoje? Foi isso? Não. Vem, vem! Ô! Aqui, ó! Não, entra aí! Bate-se! Bate-se! Aqui, ó! Tá! Tamo aqui na sala! É! Opa, não foi? Isso! É! 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 Não eu também! É! 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 O que é isso? O que é isso? João, o que é isso lá, mano? Mano, aqui dali é pior de lobo Ele é de lobo Ele é de lobo Ele andou de lado ali Ele é de lobo João, 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 João Tem um cheiro de cocô, de sei lá, de animal, mano Ó Fez um barulho aqui, ó Uhum Feito, ó Mano, você vai ver lá na frente, mano Só não sei se é gato, se é filhote, não tem cuidado, 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 não tem cuidado Vamos lá Nossa, que tal os camisos Vam lá pra frente, ó Eu vou adirmo Vou eu ali, ó E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Pessoal, quem quiser tirar a cabecinha, o Pix é até aqui embaixo. Pix, cabecinha, rouba, gmail.com, bora lá. Pessoal, e o nosso parceiro, WL Tecnologia, tudo o que vocês precisarem para computador, para o seu celular, peças, acessórios, pessoal, aqui na descrição, o site WL Tecnologia. Isso aí. Vamos que vamos. Família, guarde esse nome, Fernanda Ferraz, se você estiver com problemas financeiros, problemas de saúde, procura Fernanda, ela é uma curandeira da linhagem de luz, vai estar aqui na descrição, o Instagram, vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, já avisando vocês, tem uma rodovinha em cima, né, Joe? Isso. Família, esse local é conhecido de vocês, a gente já filmou a sede ali, vocês vão lembrar do vídeo, vai estar na descrição também, onde estava o Lucas, o Silvano, o... Gilberto. Gilberto. Pessoal, a gente gravou a sede, foi bem impressionante, a gente gravou por volta, gravamos a sede. Realmente, o sobrenatural, ele é muito presente, tanto na sede como aqui por fora, e nós vamos estar mostrando ainda pra vocês, porque assim, pessoal, aqui por volta, há umas casas que na época que a gente veio, eram casas habitadas, hoje estão casas desocupadas. Desde a época daquelas eram habitadas, já tinha algumas histórias, algumas coisas bem interessantes, né, Joe? Isso. Sobre as casas, tem alguma coisa que eu barulhei, né? Eu já estou vendo faz tempo. Família, então eu vou até ir curtando, assim, tem muitas casas pra gente estar indo, tem muitas histórias, tem locais, tem uma cachoeira onde morreu uma moça, vai ter moradores nos contando os detalhes, correto? Isso mesmo, João. Fora as casas, mas assim, pessoal, da época nossa, uma das histórias mais que a gente achou impressionante, que depois que a gente gravou aqui, morava um rapaz aqui em cima. Nessa casa, ele viu um homem parado na porta da casa dele, correto? Segundo o que ficamos sabendo, esse homem chegou até a conversar com ele, mas, pelo que ele ficou sabendo, era o espírito do antigo dono, do primeiro dono desse local, que não é pequeno, correto, pessoal? Isso mesmo, João. Então, assim, venham com a CBC em mais uma casa, não sei a ordem, mas assim, mais uma casa que promete dentro dessa fazenda aqui. Vamos que vamos, João? Vamos lá. João, ele fica mais estreito, João, olha lá. Olha lá. Uma, a mãe dele aqui. Olha lá. É um bonito que eu fiquei pensando na hora, que foda. É um bonito que eu ia, meu irmão, não perfeito, nenhum número que eu ia. Tá alto, irmão. Tá alto, irmão. Isso aí, irmão. Um bonito que eu ia ficar no meu dinheiro. Vamos, meu amor, meu Deus, meu Deus. Vai viver aqui. É um bonito que eu ia ficar no meu dinheiro. É aquela casa que o Mário levou a nós, ele levava o gado morto pra dentro, mano. Lá levava pra dentro da casa abandonada, mano. Ah, entendi. Mano, olha o mato, gente. Pelo amor de Deus, gente. O mato alto, mas você ainda consegue encerrar o chão, Paulo. Mano, foi do vermelho aqui. Fica ligeiro aí. Calma aí, Gleice. Ah, mas se for empurrar, empurrou de uma vez, mano. Que? A porta voltou, a porta voltou. Mano, alguma coisa, empurrou a porta e não sei, Gleice. Gleice, abre de novo pra ver. Caramba, não sei, mano. Eu acho que não tinha como ela voltar, cara. É impossível. A gente morre pro lado, olha pra baixo. O que é isso? Uma morna casa pesadinha. Tá. Jesus. Pedro, olha pro chão. Gleice, olha pra baixo aí, mano. Aqui é um quarto só quebrado a divisória. Aqui, quebrou? Quebrou. Irmão. Oi. Fica ligeiro. Mano, tem uma aranha ali, mas tá vendo aquele pano no canto? Olha lá a perna da gigante lá atrás, meu irmão. Pior mesmo, Gleice. Olha lá, Gleice. Tá vendo? Tá pegando? Tô, tô. Cara, tem uma gigante ali atrás, meu irmão, que vocês não fazem ideia, cara. Mas assim, cara, como... E aí? Mano. Essas são as suas boas-vindas? Então eu vou guardar o aparelho aqui na minha mão, ó. Como... Você tá bateando assim pra se fazer presente, é isso? Você não é lê em inglês, cuidado, tá? Obrigado. Ó, a gente trocou uma espantávola e algumas casas desse local, nós ficamos sabendo bem pouco, mas dessa casa... Dessa casa, nós sabemos uma história que o falecido dono veio aqui conversar com o morador. Fica doido de um pico, mano. Faz um barulho pra mim lá onde você tá. O morador viu você lá fora, foi um sinal de respeito, você não entrou na casa. Você tá aqui dentro hoje? Foi isso? Não. Ei, ei! Não! Aqui, ó. Não, entra aí, bate cê, bate cê. Aqui, ó. Tá! Tamo aqui na sala. É. Foi o quadro, não foi? Isso. É... Pedro, Pedro, Pedro! Por quê? Tá com o bolinho aí? Ei, ei! Calou! João, tá aqui, tá aqui. Foi isso do quadro. Ó. Ó o bolinho. Tá vendo isso? Isso é fácil. Tá vendo isso? Ó o bolinho. João. 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 O que porra foi essa, João? Se você não for pássaro, eu não sei. Calma, ele fala que é pássaro. Calma, velho. Calma. Eu não sei. Estranho, irmão. O que porra foi essa, irmão? Ó! Escutando algo lá fora. Mano, meu Deus. Desconcertou eu. Fiquei meio... Você derrubou o quadro aqui, ó. Fiz barulho atrás de mim. Isso é o meu mesmo. Parece que tu tá metido na porta ou na linha mesmo. Nossa senhora. Ah, mas gente, vamos ser sinceros. Um acaso onde o cara conversava com o espírito, era o mesmo que ia acontecer isso. Era a manifestação o tempo todo. Lugar que é pesado. Isso que fez aqui. Eu não sei se é manifestação, mano. Esse eu não sei. Esse daí eu não sei. Vai dar medo, né? Alguém puxa a comunicação aí no quadro pra mim, por favor. Não quer fazer com o Speedbox, João? É, vamos ao Speedbox. Isso. Você acha melhor? Melhor, irmão. Vou fazer a comunicação com o Speedbox. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de pedir a permissão pra se comunicar com o espírito que estava aqui na porta. Barrei você. Eu percebi mesmo. Aquele morador da casa. Diz que viu uma... Um homem aqui também. Bem, seria você esse homem que parou ele ali na porta e ficou conversando? É lógico. Você foi algum morador antigo daqui? Gostei daí. Gostei daí. Calma aí. Você então não seria um morador daqui? Mas algo te trouxe pra cá. O que que é? Algum acidente aqui na rodovia? Parece que foi isso mesmo. Você derrubou o quadro por quê? No lugar. Então faz o seguinte, reta uma bolinha. Tem uma bolinha em cima dele ali, ó. Tá no chão? Falou isso. Em que cômodo que você tá? E eu, hein? O que era? Aquele animal que a gente viu ali fora? Tem que falar perigoso. Tem que falar muito, Sandro. Seria algum animal perigoso, né? Acerto. Tá lá fora? Tá lá fora. Não era onça, né? Acerto. Acerto. Tá lá fora? Não era onça, né? Tem que falar uma porta que o antigo morador que viu. Como que era o nome dele? É o nome dele. Meu pai. Meu pai. Por que que ele barrou o Gleison? Você mesmo disse isso. Então, seu pai anda. O que é isso? Uma voz de mulher agora entrou aqui. Essa moça que chegou aí, quem que é? Ela quer se apresentar? Então, você tem, assim dizemos assim, o poder de, poder embarrar as pessoas. Você derrubou o quadro ali. Certo? Eu quero que você faça uma outra coisa pra mim. Eu quero que você empurre essa bolinha pra cá. Você pode fazer isso? Ele pode? Então tá bom. Pede pra ele jogar a bolinha pra cá. Chuta ela pra cá. Chuta ela pra cá. De novo, Chico. Ou ele não quer fazer isso? Mano, você não entende a gente falar, mano. Se eu tô entendendo errado. É a minha energia. Eu vou tentar. Tá bom. Então tente, então. Olha, aqui. Temos uma na janela. A outra ali, ó. Você escolhe qual que você quer tentar. Tá bom? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Mano. Que grito estranho é esse? O que é que foi isso? O que é que foi isso? O que é que foi isso? Fez antes o barulho e fez depois? Fiquei fora da casa e depois fez o de boxe. O que é que foi isso? Isso aí é algum sinal de... Um sinal de carro pra nós? É isso? Você quer insinuar que você sofreu um acidente de carro? Ah, é realmente a crise da ciência. Não, não. Eu sofri, falou aqui. Você quer contar pra nós, então? Como é que foi? O Grayson. Socorro, so... João, pra gritar um socorro, João. Quem que é? Quem que é você? Tá pedindo socorro, mano. Você tá pedindo socorro? É. Eu posso te ajudar, sim. Como que é o seu nome? O que que tá acontecendo com você agora? O que que tá acontecendo com você agora? Irmão, você tá gravando? Tá, tá gravando? Tá, passa, mano? Tchau. 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 E aí Tava assim... TUC! Tava desse jeito mesmo Pessoal, mas tava começando a pegar a noturna, né? Isso, isso Mano Fez mesmo Fez! Tá andando Pega a noturna do meio Vai a arma ou não a noturna? João vem cá! A corrente Pode ser mexendo, irmão Pera aí pessoal, para um pouquinho Para, 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 para no lugar Vamos apagar pra ver, irmão Está a luz natural, irmão Alguém andou? Não Escutaram? Eu toque João, esse barulho tá do lado de fora Foi de dentro agora, irmão? Foi Deixa eu mostrar pra tentar Pedro, você gostou do quadril, Pedro? Você tirou a bolinha? Deixa eu filmar Tá Tá beleza Pessoal, ele tava bolinha na frente Nossa, que susto do esse Jesus Ó Ó De novo, ó Essa batida tava lá longe Essa batida agora tá mais perto, mano Ó Estamos aqui, ó A porta não tá se mexendo, não Acho que a sensação é meio Eu tô olhando a porta Tá, tô nela, tô nela, tô nela Mas tá mexendo, né? Não Veja, eu tô comendo a sensação Com a porta fechando É, a porta fechando, mano Eu tô olhando aqui, parece que a porta fechando, mano Ó, estamos aqui todos no escuro, ó Estamos escutando os barulhos, parece pancadas Hora forte, hora fraco Quem é você que tá se manifestando aqui perto de nós? Opa, que merda foi essa? Tô virando, mano Tô virando Na verdade, pro senhor juro, pro senhor tô até com medo de filmar pra foto, sabe? Pessoal, lembrando que essa casa aqui é uma mulher do Matão, né gente? É Ó, você derrubou um quadro aqui, a gente encostou no canto, a gente não quer pisar nele Tem umas bolinhas distribuídas pela casa Pode se fazer presente também tocando nelas pra nós Rapaz, eu não sinto muito essa sensação de medo não, não Tô meia pa voarando aqui, mano Rapaz, você derraça Olha meu, rapaz, eu ando aqui pro meio do aqui do Natto Eu escutei também, tava já Se escuta, não é? Escutei. Não. Vamos lá, gente. Vamos conversar, ó. Acho que veio um órgão aqui, né? É o dono que tá aqui? Você, de vir aqui, pra ver o morador, você tinha amizade com ele? Estamos interessados nas histórias do local, conhecer o local. Estamos morrendo nas casas, já fomos na sede. Aqui na cozinha, ó, que parece ser a cozinha, ó. Tem uma bolinha aqui, ó, pode relar nela pra mim. É um jeito de você demonstrar. Ou melhor, mais um jeito de você demonstrar a sua presença aqui. Só te peço que você não tem permissão de tocar nenhum de nós. Mas se faz presente pelos aparelhos, não tem problema. O quadro tá ali do lado, ó. Pode derrubar o quadro também, ó. Empurra o quadro pra frente, pra nós. Você arrebentou ele lá de cima, ó. Saiu uma voz. Saiu uma voz. Você tá aqui perto de nós? O que foi, Gris? O que foi, Gris? Saiu uma voz. Ah, mas arrepia, mano. Você escutou isso aí, Gris? Eu escutei. Eu escutei. Eu escutei, irmão. Ó, fez primeiro aqui. Mas tô olhando aqui. Depois fez aí. Nossa senhora, cara. Quem é que você cochichou aqui perto de nós? Pessoal, o notebook tá aqui, né, Du? Isso. Então vamos deixar aqui, ó. Vamos botar a água em cima? Não. Olha, eu vou... Falar pra você que a gente vai tentar uma... Última comunicação. Tá? Entrando aqui no quarto, aqui, ó. Tá? Acho que agora é a hora que vocês virem aqui e poder falar. Espor o que vocês estão sentindo. Ou se vocês querem. Mas quem é você que até agora não tinha comunicado com a gente? Você nem parece ser a mesma pessoa que falou com a gente na primeira comunicação. Família. Família. Junto com você tem mais quantas pessoas aqui? Essas pessoas são da onde? O que é que eles querem? Mano, você não vai ver que eu escuto aqui um sorrinho assim, mano. Gleiska, tem mais de uma presença aqui. Tem muito mais. Quer mexer essa porta aqui pra mim aqui? Quer alguma coisa que você queira fazer pra mim aqui? Vamos lá. Vamos lá! Pô, não tá por neto, mano. O que foi isso, mano? Que pariu, mano? Que porrada que deu, né? Que porrada que deu, né? Deu, que porrada que deu, né? Deu, ué? Mano, aqui... Mano, meu coração já tá legalzinho, olha aí. O que foi? Foi a porta aqui da cozinha, mano. O que foi? Olha a parede ali, ó. Cuidado aí, Pedro. Cuidado aí, Pedro. Tá muito atrás de seu, Pedro. Tá muito da aranha, mano. Sai daqui, não sai daqui. Pedro, você encostou? Encostou nela, mano. Ó, vamos fechar de novo, ó. Vai abrir? Abre aí. Mano, ele falou alguma coisa. Qual que é o motivo de você balançar aqui? Mano, rapaz. Sofrendo. Ele depois falou assim, telefone. Falou de novo, telefone. Via. Via. Você é um acidentado? Sim. Meu amigo, o que podemos fazer com você? Mano, falou feito. Falou telefone. Telefone. Que isso, cara? Ó, você fez barulho na porta, meio que simbolizando a estrada lá em cima. Mano. Mas vamos fazer uma oração pra você. Paz. 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 É uma família. É. Paz. Quando que foi esse acidente? Quer pôr uma bolinha aí? Turrão aí. Tem uma janela ou não? Quando é que foi esse acidente? Agora? Eu jurava que eu sabia que ele ia falar isso. Ele tá sentindo agora. Aí foi agora. Tinha apagado? Sim. Tinha apagado, tinha apagado. Você está... Você está ferido na onde? Não. Você está escondendo? Você está escondendo? Você está escondendo. Você está encolando. Você vai pegar... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL